Calma, 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 calma Versão Brasileira Heavy bitch original Hoje eu tô online, caralho É o LW, pô, 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 fico complicado É a Bia do passinho Segura, braba, vai Ah, esqueci a frase, boi É, é, é o pretinho oficial É o Vieirinha Daquele jeito, vai tá chato, hein O novinha se prepara Vou chegar daquele jeito Vai ser só tapar na bunda E puxada no cabelo Convoquei duas piranha Pra brotar na minha goma Hoje a festa é na minha casa Vem descendo com a bundona Vem dia não tá chegando E o Natal já tá aí Vem sentando com a xereca Por cima de mim Safadona do caralho, capuzca Faz ser dano Hoje é dia de sacanagem Tu vai sentar pra malandro Hoje é dia de sacanagem Tu vai sentar pra malandro É que eu sou safadinho novinha, canalhão É que eu sou safadinho novinha, canalhão Então me soca, me soca, me soca, me soca Vou rebolar no caixote e tu soca nessa piraça Então me soca, me soca, me soca, me soca Vou rebolar no caixote e tu soca nessa piraça Vou rebolar no caixote e tu soca, 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 soca nessa piraça Então me soca, 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 soca O reina que tá tocando, mas é meu cabelo ajuda Ô novinha se prepara, vou chegar daquele jeito Vai ser só tapa na bunda e puxada no cabelo Convoquei duas piranha pra brotar na minha goma Hoje a festa é na minha casa, vem descendo com a bundonda Vem de ano tá chegando e o natal já tá aí Vem sentando com a xereca por cima de mim Safadona do caralho, capuzca, vai ser dano Hoje é dia de sacanagem, tu vai sentar pra malandro Hoje é dia de sacanagem, tu vai sentar pra malandro É que eu sou safadinho novinha, canalhão É que eu sou safadinho novinha, canalhão Então me soca, me soca, me soca, me soca Vou rebolando cachorro e tu socando essa pirada Então me soca, me soca, me soca, me soca Vou rebolando cachorro e tu soca nessa pirada Vou rebolando cachorro e tu soca, 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 soca nessa pirada Então me soca, 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 soca E tu soca, 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 soca Ah, bicho, esqueci minha frase, boi, é Então me soca, 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 soca E tu soca, 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 soca nessa pirada Ah, bicho, esqueci minha frase, boi, é Tchau, tchau.